Fala aí, povo bonita! Aqui é a Lala 0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um vídeo, mais um episódio de The Sims 4 Vida na universidade aqui pra vocês, senhores, onde agora a nossa série começou a dar uma esquentada, né? Agora o rolê começou a dar aquela movimentada, porque a gente conseguiu entrar para a sociedade secreta da faculdade de Foxbury, senhores. Então, seguinte, se você curte a série, já deixa aquele gostei, sem mais delongas, bora pro nosso episódio de hoje, que a gente tem muita coisa pra estar fazendo aqui, senhores. Chega mais! Galera, episódio passado, entramos aqui para a sociedade, a Ordem do Encanto, que tem alguma coisa a ver com fadas. A gente sabe que a gente fala com essas fadas, a gente sabe o que as fadas fazem, a gente não sabe. Porém, entretanto, a gente já fez parte aqui do nosso primeiro, como podemos dizer, a gente já fez a nossa primeira oferta, né? Exatamente, oferecer comida no altar do ritual. A gente veio, trouxe um bolo e, mano, eu não devia ter dado essa bola pra Yoko, porque a Yoko agora tá louca do futebol. Ela tá sem nada pra fazer, ela saca uma bola, senhores, e começa a jogar. Eu tô a louca das fadas, senhores. Se tem uma coisa que eu tô aqui nessa série agora, é obcecada pelas fadas e pela no... O aniversário de Yoko está chegando. Já me achei que na faculdade o tempo congelava. Mas, gente, a gente fica velha assim na faculdade, menina, que loucura. Ela de jovem adulta vai pra adulta. Ah, que bonitinho. Vamos ter que fazer uma festa de aniversário em breve, então, aqui pra nossa garota Yoko. Confesso que... Que... Tô achando legal. Acho que a ideia de fazer uma festa vai ser bacana pra nós, mano. Mas não podemos esquecer que a gente tá na faculdade, né, senhores? Que pra toda farra que a gente tem, tem também uma parcelinha de responsabilidades. Então, vamos ver aqui. Bom, eu tenho aula em três dias desse bagulho aqui, que a gente tem que fazer a apresentação. Aula em dois dias desse e aula em três dias. A gente tem duas apresentações pra tá fazendo, mano. Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso no episódio de hoje. Porque assim, senhores, eu não quero cometer o mesmo erro que a gente cometeu no último semestre, senhores. E não fazer a apresentação e basicamente ficar de exame, né? Em suspensão. Porque se a gente tirar a nota baixa, a gente vai perder a bolsa. E quem sabe você é exposto da faculdade, senhores. Não queremos isso. Fazer a apresentação final, a gente não consegue, mano. Não consegue porque tá o quê? De final de semana. E a gente tem um problema com esse lance de final de semana aí, né, senhores? Tá. Se eu não me engano, a gente realmente não consegue melhorar mais aqui a nossa apresentação. Ó, quer ver, ó? A apresentação de oco está ótima, ela pode continuar fazendo ajustes, mas agora só vai interferir no quão melhor ela vai compreender a matéria e não vai fazer a apresentação ser melhor. Então, assim, não interessa muito... Gente, deixa eu limpar essa aqui, que isso aqui tá podre. Na moral, na moral, vocês são nojentos. Só pega o rolê e joga fora, gente. Pelo amor de Deus, não precisa... Eu fui... Oi, ela foi pegar até coisa no quarto dos outros, né? Pelo amor de Deus, deixa eu arrumar essas coisas aqui, que vocês são péssimos. E, senhores, essa república que a gente tá é a melhor, mano. Porque o povo tira a comida do além. O povo tira a comida do espelho do banheiro e a gente só aceita e come. Não... Concurso de utilitários... Ah, de robô. Ah, tá tendo concurso lá embaixo, daqueles robôs estranhos lá, gente. Mas, voltando ao assunto, aqui a gente não questiona, não. A gente não precisa perguntar e saber a procedência da comida. A gente só vai e come mesmo, né? Porque, assim, não importa muito. Comida de grátis do que pagando pela comida e estando apertada aqui de dinheiro. Senhores, convenhamos, né? Tô pensando o que é que eu posso estar fazendo aqui pra estar melhorando as nossas notas. A gente tinha que assistir algumas palestras e a gente também consegue bolsa, emenda do curso, estudar. A gente pode estudar. Deixa eu ver aqui a matéria que a gente tem a prova, né? Aqui, ó. A gente tem que fazer a visão das máquinas. Vamos colocá-la aqui pra estar fazendo uma emenda. Pesquisar a universidade não emenda do curso e estudar visão das máquinas. Essa aqui é a matéria que a gente tem a prova, senhores. Então, vamos colocá-la aqui pra estar dando uma estudadinha. Só, né? Pra gente estar melhorando. E antes que eu esqueça, meu senhor amado, alado, aqui no rolê. A gente não pode esquecer de fazer... O que que quebrou? Porque agora tá vindo no meu quarto comer na minha cama. Sai daí, sou imundo. Meu computador quebrou. Vamos contratar o serviço... Ah, não, eu não contrato o serviço de manutenção, não, menina. Tu tá fazendo faculdade pra aprender a mexer com essas coisas. Vamos aproveitar e usar o computador aqui de... Qual que é o nome? De cobaia. Ó, ganhamos umas preças de aprimoramento. Ganhamos umas peças de robô. Tá aí, galera. Queria construir meu próprio robô. Será que a gente consegue? Será que a gente tem alguma estação pra fazer isso? Porque seria muito top, mano. Seria bem top mesmo. Mas, vamos lá. A gente não pode esquecer, como eu estava dizendo, de fazer aqui a nossa... O nosso rolê de aspiração, né, senhores? A gente quer ser acadêmica. Queremos ser uma... Queremos ser um traço de educação superior. E pra isso, a gente tem que atingir o nível 5 da habilidade de pesquisa e debate. Tamo quase lá, ó. Botei a Yoko aqui pra tá praticando esse debate. E a gente tem que frequentar essas palestras com convidado, mano. Que eu não lembro nem onde é que é. Ali é a área de conveniência, tá tendo um rolê dos robôs aqui. Eu acho que é aqui, ó. Assistir aula de habilidade e frequentar palestra. Opa! A palestra aqui nós queremos frequentar. Mas deixa a menina bater só aqui o ponto de habilidade. E a gente já vai lá pra palestra rapidinho, né? Temos que assistir três palestras, senhores. Então, vamos focar nessa missão. Porque eu quero pontos de aspiração. E falando nisso... Mano, eu nem vi, senhores. Pra ser sincera, o que é que... Se tem alguma coisa nova aqui na nossa loja de recompensas? Magreza instantânea. Acho que já tinha. Mano, eu não reparei se tem algum traço novo, assim, que vem pela faculdade. É, eu acho que não tem, senhores. Mas ok. É sempre bom ter pontos de aspiração. Às vezes a gente tá querendo comprar alguma coisa de recompensa. E a gente vai e faz, né, senhores? Basicamente. Então, vamos lá, Yoko. Bate o nível 5 nessa bagaça. Que eu não tenho tempo não pra você ficar... Não bater, entendeu? E olha só, fizemos. Fizemos, fizemos. É isso que eu queria. Yoko se tornou mais persuasiva. Ela vai convencer os outros a fazer a sua lição de casa. Isso vai me ajudar, hein? Eu não queria falar nada, não. Mas esse negócio aí de mandar os outros fazerem a minha lição de casa vai me ajudar. Olha só, tá vendo como é bom? Subir a habilidade de debate tá sendo interessante, hein, senhores? A gente consegue usar uns bagulho aí pra nós, né? Mas, ó, antes que eu esqueça. Acontecendo agora... Ai, meu Deus. E pro evento? Celebre as bênçãos das fadas. Vai até duas da manhã. Gente, com uma reunião para distribuir presentes e alegria, descubra se você conta com a favor das fadas ou se elas estão se sentindo... Como assim? Eu não posso ir pro meu encontro? Ei, não faz isso comigo, não. Vamos lá ver aí esse rolê das fadas aí. Sim, sim, porque eu faço parte. Tudo bem que eu sou uma integrante nova. Será que isso é o que me lasca, assim, de... De não poder participar? De não clicar no ir pro evento? Ah, podem não me chamar. Mas eu vou dar o meu jeito de ir nessa bagaça, filha. Não me exclui, não. Aqui, ó, hiper evento. Esse evento não está ativo no momento. Mas que merda. Fui trollada. Tá, vocês viram que tava lá acontecendo agora. Aí falou que não tá ativo? Agora eu fiquei chateada. Olá, mamãe. Mas que merda tá falando que tá acontecendo agora? Eu não vou, não. Não vou, não. Não tenho cara de trouxa. Não responde. Eu sei que eu tenho, mas vocês não precisam ficar me falando. Vamos aproveitar e chamar o boy. Vamos chamar o boy, senhores. Convidar para o lote atual. Por quê? Porque o social tá baixo. Né? E é pra isso que ele tá aqui, gente. É pra isso que esse boy serve pra gente. Pra aumentar o social e a diversão ao mesmo tempo. Viham vai chegar logo, logo. Olha o Viham aqui. Oi, Viham. Não vou fazer a piada da perereca de novo. Porque o pessoal já cansou dessa piada. E vamos mandar um oba-oba aqui. Porque, assim, a função que a gente tem pra você no momento aqui é essa, tá? Porque a gente tá focada nos estudos. E a gente não pode estar se concentrando. Não quero arrumar um namorado agora, né? Aqui é só um lancinho de faculdade. Obrigada, viu? Já rolou. Já subiu lá o nosso social. Já deixou a nossa diversão alta. Senhores, era isso que a gente queria, entendeu? Mas tá, vamos lá. Já é segunda-feira. Vou colocar ela pra dormir. E vamos fazer essa apresentação, mano. Não aguento mais esse suspense de como é fazer a apresentação ou não. Então vai dormir, Yoko. Vamos esperar... Nossa, enquanto ela tá dormindo, o povo tá fazendo festa, né? Deixa eu dormir, caceta. Bom dia, Sol. Bom dia, Má. Bom dia, Yoko. Vamos mandar um peru de manhã. Vamos mandar um peru pela manhã aqui, senhores. Come o peru aí, rapidinho, com um bom café da manhã. Uma coisa assim, meio Natal, meio Sobrou da Ceia. A gente manda pra dentro, sem medo. Bora, Yoko. Come aí o peru. E já vamos aqui mandar esse lance da apresentação. Fazer a apresentação final, hein? Quero ver fazer as duas, pelo amor do Senhor Jesus. Lá foi ela. Vamos torcer. Ela foi com o peru na mão. Foi com o peru na mão. Como se não houvesse amanhã. Vai, garota. Corre nesse rolê. Lá foi ela, senhores. Vamos torcer. Vamos torcer. Você aí de casa, faz tempo que eu não falo pra gente fazer isso. Mas vamos fazer a macumbinha. Vamos fazer a macumbinha. Vamos torcer para que seja suficiente pra nossa garota conseguir fazer a nota máxima. Meu Senhor Jesus, vai acabar. Ó lá. Foi, 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 foi. Nenhuma anotação assim. Vamos fazer a apresentação final da outra também. Lá foi ela. Tirei o dia pra fazer meus compromissos aqui. Tirei o dia pra isso, senhores. Mas que porcaria que o rolê nem pra falar pra gente. Qual a nossa nota aqui? Aula em quatro horas. A outra tá doente. Tá doente por quê, minha filha? Tu não pode ficar febril assim, não? Não pode, não? Correspondência chegou. E eu lá tenho que pagar coisa de correspondência aqui? Deixa eu ver. Universidade, bolsa, can... Ai, meu Deus. Pegar correspondência não foi entregue ao seu sim. Ó, correspondência chegou, mas não é pra você não, viu? Gente, o tanto de comida que esse povo aqui dessa república estraga não é brincadeira. Que vacilo com o peru, mano. Na moral, vacilão. Mas ok, senhores, a gente tem aula daqui a pouco. Eu queria colocar ela pra ver a porcaria lá da palestra lá. Porém, o tanto da via, acho que não vai dar. Porque a gente tem aula daqui duas horas, senhores. E como é que eu tô? Eu fiz a lição de casa. Tô só precisando fazer um pips. Vamos fazer um pips ali rapidinho, minha filha? Antes de você fazer sushi? Antes de você ir pra aula? Pra você ir, né? Bonita, bacana, blindona pra esse rolê. Isso dá pra prova de ansiedade. Ai, meu Deus. É a prova agora, gente. É a prova final agora. Eu achei que era na terça. Fudeu. A prova, senhores, ela tá bem. Ela tá bem. A lição tava feita. A gente estudou. Mano, se eu não conseguir agora mandar bem nesse negócio, eu não sei quando é que eu vou. Porque vocês viram que teve dedicação dessa vez, mano. Que a gente apresentou os bagulhos, que a gente estudou pra prova. Teve dedicação, ó. Confiante, Yoko entregou a sua lição de casa. Ok. E a gente fez a prova? Fizemos a prova. Fazemos a apresentação. Fizemos a prova final. Ai, meu Deus. Tá. Agora eu acho que é só esperar. É só esperar. A faculdade dá o ar da graça aí. Fala pra nós. Ó, Yoko, deu. Ou falar, ó, Yoko, não deu. Entendeu? Vamos ver no que vai dar aí. E, mano, eu não aguento mais esse lance de aula, senhores. Não aguento mais. A faculdade no Odessins era um negócio muito mais rápido. Ai, meu Deus. A nota final. Eu tô suspensa. Yoko está suspensa da universidade. Ela não poderá se matricular em curso pelos próximos cinco dias. Infelizmente, como Yoko foi suspensa, ela precisa encontrar outro lugar pra ficar antes de poder se matricular na universidade. Ela precisa embalar suas coisas antes de mudar. Gente, eu fui tombada. Gente, onde é que eu vou ficar? Eu tentei, eu dei o meu melhor. O que aconteceu aqui que eu não consegui? Eu acho que a vida de universidade não é pra gente. Eu acho, assim, tô achando, assim, é... Comenta aí, senhores, o que vocês querem que a gente faça nesse rolê aqui. Comenta aí. Mas, galera, não esquece de assistir os vídeos que estão aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se inscreve no canal, porque a gente tem vídeo todos os dias aqui pra vocês, fechou? Então clica no botão vermelho que inscreva-se. Ou na minha cagadinha que está aparecendo aqui. E, meu povo, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Um beijo, loira. E eu fui!